O setor de aluguel de veículos nesta época tem uma grande procura por automóveis para viagens de fim de ano. A procura está realmente muito grande, principalmente no final de ano, onde a gente atende pessoas de fora, que vêm passar as férias na cidade, pessoal de fazenda também, principalmente no tempo chuvoso. A demanda está realmente muito grande. As locadoras de veículos sempre buscam a melhor demanda de modelos, deixando a cartela de opções variadas. Mas há sempre os mais procurados pela região. Veículos utilitários para o pessoal das fazendas, certo? E as pessoas que vêm tirar férias na cidade sempre preferem aquele carro mais fechado, o sedã de preferência, como o Cronos. Temos também o C4. E essas são as categorias mais procuradas aqui na agência. Os aluguéis podem variar, sendo elas de diárias, até mesmo o uso durante todo o mês, para aqueles que procuram veículos para utilizar no dia a dia, no período das férias. Ultimamente eles têm pegado já o mês todo, até 1º de janeiro, de preferência. Os valores também são os mais variados no mercado e vai depender dos modelos mais econômicos aos mais sofisticados. A diária de um carro popular aqui, um sedã, certo? Que é o que o pessoal mais prefere. Está 330 a diária, certo? Já um mais básico, como o Mobi, 240. Música Música Música